O Coração Abandonado Pediu agasalho ao teu e ao sentir-se aconchegado Pensou que estava no céu Amou e amou cantando A sorte que tinha por ter um coração Que amando o fazia nascer Mas pouco a pouco, pouco a pouco O presente fez-se passado Meu coração de amor louco Está de novo abandonado Meu coração está tão triste Desde a tua despedida Que nem sabe se existe mais esperança Nesta vida Meu coração está tão triste Desde a tua despedida Que nem sabe se existe mais esperança Nesta vida Meu coração está tão triste Desde a tua despedida Que nem sabe se existe mais esperança Nesta vida Meu coração está tão triste Desde a tua despedida Que nem sabe se existe mais esperança Nesta vida Ai, 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 ai Amém.